Ele estava sendo invadido, mas mesmo assim, Gideão não queria perder a oportunidade de malhar o seu trigo. Aleluia! O povo estava sendo invadido, mas Gideão não esqueceu da sua tarafa e da sua responsabilidade. Aleluia! O povo estava sendo perseguido, mas ele ainda estava malhando o seu trigo. Aleluia! Aleluia! Às vezes parece que tem coisas que vão fugir das suas mãos. Às vezes tem coisas que parecem que vão fugir do seu controle. Aí ela vai dar sua habilidade de segurar, de arragar, de ficar firme com ela nas suas mãos. Mas o Senhor é aquele que te dá forças. Aleluia! Aleluia! Para que os teus filhos, a tua casa, a sua família, a sua vida espiritual, que por mais que você olhe para ela e não veja, dando resultado assim. Mas só Deus sabe as lutas diárias que você tem enfrentado para permanecer com a sua vida espiritual de Deus. Mas só Deus sabe as lutas de Deus.